Fala minha galerinha, tudo certinho com vocês? Vamos que vamos para mais um voo? Deixa eu só ligar aqui os motores do nosso drone, subir aqui, subir aqui, subir aqui... Deixa eu ver se é a câmera aqui... Pessoal! E aí galerinha, beleza? Seja todos bem-vindos ao nosso canal Serquilo Drone, tudo certinho com vocês? Galerinha, vamos saindo aqui pessoal de zoom out, certo? E vamos voar pessoal, hoje vamos fazer aquele voo, mais uma vez, o nosso segundo voo, né? Aqui no bairro Barreiro Rico pessoal, já começam saindo essas imagens aí, começando saindo com essas imagens lindas, magníficas aí... Vocês estão vendo ali, está parecendo ali um lago, alguma coisa, uma represa? Não é, ultimamente aqui choveu bastante pessoal, aqui na cidade de Serquilo, ontem choveu muito pessoal, muito mesmo aqui, certo? E aí pessoal, como vocês podem ver, está aí ó, tem várias poças, água represada, né? Outros lugares aqui, como está ali ó, ali no pasto ali é... Como é que diz? É uma represa normal mesmo, daqui da... Dessa fazenda, né? Mais outros lugares, é... Água represada da chuva de ontem pessoal, deixa eu só me concentrar aqui um pouco, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, toma aqui a 60 metros... Pessoal, beleza, vamos lá para mais um voo aqui hoje pessoal, no bairro Barreiro Rico, mais uma vez, né? Hoje vai ser o nosso segundo voo pessoal aqui, aqui mora a mãe de um dos inscritos nossos, que mora aí na cidade de São Paulo, né? O meu grande amigo inscrito no nosso canal, Eduardo Calisto, como é que você está meu irmão? Tudo certinho com vocês? Beleza, um abraço, hein? Mais uma vez aqui, eu lembro como hoje pessoal, né? Como se fosse hoje, o primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu ainda estava um pouco meio... Pegando a manha, né? Como se fala com o nosso drone, e aí não foi aquele vídeo bacana, aquele vídeo aí mais demorado... Mas hoje a gente, na medida do possível, cada dia mais a gente vai aprendendo a dominar o nosso equipamento, o nosso drone... E a gente veio aqui novamente fazer para vocês e também para o meu grande amigo Eduardo Calisto, a mãe dele mora por aqui... Nesse bairro, que é o bairro Barreiro Rico, aqui na cidade de Serquírio, beleza? Vamos lá, já peço a vocês de tamanha importância... Nos ajude aí, dando aquele like pessoal... Cada vez que você dá um like aí, você não sabe o tanto que nos ajuda aí no crescimento do nosso canal... Que quando você dá um like, o YouTube vai recomendar para demais pessoas, para nossos vídeos... Está rodando aí o Brasil afora, e a gente conseguir aí mais inscritos para o nosso canal, beleza? Falar inscrito no nosso canal, os nossos novos inscritos que vêm chegando... Muito obrigado pelo carinho... Muito obrigado em vocês se inscreverem no nosso canal, obrigado mesmo de coração, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos seguindo por aqui... Passamos aqui pessoal, olha só que lugar lindo, maravilhoso... Aqui estamos no bairro Barreiro Rico... Passando por cima dessa chácara aí, eu estou aqui a 73 metros de altura... Uma altura boa... E vamos lá, vamos lá para a gente fazer aquela exploração hoje... Aqui no bairro Barreiro Rico... Já estamos aí pessoal, a 1 km e 200 metros de distância... E você vai curtindo aí esse show de imagem... Através do nosso canal Cirque do Drone... Forte abraço pessoal, para a galera aí do Posto Vitória... Ao nosso grande amigo Vito, inscrito no nosso canal... Ao Tiaguinho, ao Luiz... Aos demais aí do Posto Vitória... Essa galera que vem aí na linha de frente... Abartecendo aí os carros de Serquilho da região... Posto Vitória... Bom atendimento... Os caras profissionais e gente boa demais... Beleza? Vamos lá, vamos seguindo por aqui... Já estamos aí chegando aí no bairro Barreiro Rico... Você que é daqui... Já morou aqui... Tem parente... Está aí ó... Em tempo real... Hoje, quarta-feira... A gente está aqui gravando... Vamos estar fazendo ainda hoje... A edição... E está lançando no nosso canal... Beleza? Opa, perdi um pouco do sinal aqui... Deixa eu só... Voltar aqui ó... Sinal de transmissão fraco... Deixa eu subir mais... Deixa eu subir mais... Que eu estou aqui do... É... Do lado da caixa d'água... Né? E aí... Estou a quase 2 km de distância... E aí você vai curtindo aí essas imagens... Bacana... Vamos lá... Vamos seguir por aqui... Aqui bem nessa rua aqui... Eu moro um... Grande amigo nosso... Inscrito no nosso canal também... Que é o João Ailton... Deixa eu ver como é que está ali... Ele tem aqui uma... Uma barraquinha... Né? Uma vendinha... Que ele vende aqui os seus produtos... Deixa eu fazer aquele zoom ali... Para ver se ele está por aqui... Um abraço João... Tamo junto... Vamos lá... Vamos fazer aquele zoom... Para ver se a gente vê... O meu grande amigo... João Ailton... Olha o zoom desse drone pessoal... O zoom desse drone é top demais pessoal... É o canal Serquilo Drone... Trazendo essas lindas imagens bacanas para vocês... Beleza? Um forte abraço também para os nossos parceiros do nosso canal aí... O nosso droneiro... Né? Navarro Rob Drones... Antônio Drone... Aí da cidade... Das Minas Gerais... Navarro Rob Drones... De Guaianazes... Na cidade de São Paulo... E o meu querido amigo... Parceiro do nosso canal também aí... Sempre está aí... Falando o nosso nome... Mencionando o nome... O nome do nosso canal também... Aí na cidade... Que é Bahia... Que é o meu amigo... Grande amigo Val... Do canal PS.drone... Beleza? Abração Val... Vamos lá... Vamos seguindo... Curtindo aí... Essas imagens pessoal... Você aí no conforto da sua casa... Vendo essas lindas imagens... Logo no fundo aí... Vocês podem ver... Esse relevo aí... Desse verde... Que é plantação de cana... De soja... Né? Como eu falei para vocês pessoal... É... Ali vocês estão vendo o riozinho também ali... Ali é... Em virtude né... Da chuva de ontem... Que teve aqui em Serquilho pessoal... Foi muita chuva... Segundo eu fiquei sabendo... Que o Parque dos Lagos lá... É... Alagou bastante... A gente vai estar fazendo um voo depois lá também... Para a gente estar... Atualizando para nossos inscritos aí... Beleza? E hoje você está curtindo essas imagens lindas... Bacanas aí... Através do nosso canal... Serquilho Drone... Aqui no bairro Barreiro Rico... Um abração aí para o meu grande amigo... É... O Eduardo Calisto né... A mãe dele mora aqui nessa localidade... E mais uma vez... A gente está fazendo esse voo... Aqui... Em especial... A ele... E a mãe dele... Beleza? Lembrando que o primeiro vídeo que a gente fez aqui... Eu não tinha tanta prática ainda... Mas hoje... Graças a Deus... Deus nos dá... A inteligência... E a sabedoria... A gente vem aí... Cada vez mais... Aprendendo... Cada dia a gente vem aprendendo né... Lembrando que ninguém sabe de nada... Cada dia um aprendizado para todos nós... Beleza? E vamos seguir... Vamos seguir por aqui... Olha só pessoal... Que imagem linda... Que imagem top... Que imagem top... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E algo me chamou a atenção. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí a frente. Esses bichinhos. Cachorrinho pessoal. Tudo indica. Leva a crer. Eu não vou afirmar ainda. Porque eu não tenho certeza. Mas tudo leva a crer. Que são animais abandonados. Pessoal. Muito triste da gente ver essa situação. Logo ali do meu lado direito. É a rodovia Antônio Romano Esquim Cariol. Algum caminhão. Algum carro. Pode atropelar um bichinho desse. Esse aí de trás. O último que vocês estão vendo. Parece que está machucado. É muito triste de ver. E a gente não poder fazer nada pessoal. Eu fico me perguntando. Onde que vai a tamanha crueldade do ser humano. Em abandonar os bichinhos. Não vou afirmar. Porque eu não sei. Se é cachorro abandonado ou não. Tudo indica que é. Porque eu já morei em sítio. Quando eu vim do Nordeste há muitos anos para cá. Eu tomei conta de sítio. Eu fui caseiro aqui. Então a gente cansava de ver pessoas. Abandonando os cachorrinhos. Os cachorrinhos. Iam para a porta de casa. A gente dava comida. Dava água. Só que a gente não podia fazer nada. Porque não pode dar conta de muitos animais. É muito triste. Aí você pode ver aí. Estou até interagindo com o drone. Brincando aí. Correndo. Me parece um pouco meio assustado. Ele estava bem aí. Nessa água vermelha. Como vocês podem ver. Brincando. Tomando água. E é triste pessoal. Muito triste de ver. A crueldade do ser humano. Em pegar um bichinho desse. E abandonar. É um bichinho. Como é que diz. Inocente. Você vê que você pega um cachorro. Você bate. Principalmente esses bichinhos em vira-lata. Você bate nele. E daqui a pouco você vai. Faz um carinho nele. E está ali abandando o rabinho. O bichinho é muito inocente. Eu não pude fazer nada pessoal. Não posso fazer nada. Como eu falei para vocês. A gente estava voltando. Aí daí. Quando eu vi. Olhei para o lado. Eu vi. Os bichinhos aí. A gente pegou e foi. Fazer o vídeo. Deles. Para a gente chegar e adicionar aqui. No nosso canal. É muito triste. Triste de ver. Mas está aí o resultado. É isso aí pessoal. Hoje foi o vídeo. Aí no bairro Barreiro Rico. Segundo vídeo. É homenagem ao nosso inscrito. Eduardo Calisto. E a sua mãe. E a gente só tem a agradecer. Cada um de vocês. Obrigado. Obrigado a Deus. Obrigado a todos vocês. Sem vocês a gente não estaremos aqui. Graças a Deus. Com a nossa humildade. A gente vem conquistando. Cada dia. Novos inscritos aí. E sejam bem-vindos pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Já termino essas imagens. Fazendo esse giro. Pegando aí essa caixa d'água. Da Saeque aí. Valeu galerinha. É isso foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Assim se Deus nos permitir. Valeu! E aí 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 E aí